Na cidade de Itabirinha, dois homens foram presos suspeitos de cometer o crime de tráfico de drogas. Aí, ó, no carro em que eles estavam, os militares apreenderam uma pedra grande de pasta base de cocaína. É isso aí? Estranho que aparece aí, né? Quem vai falar sobre esse caso é o Lucas Alves, que está de volta. Lá de Itabirinha. Fala aí, Lucas. Isso, Nico. A polícia foi acionada com denúncias de que suspeitos de tráfico estavam, de aqui de Governador Vladares, estavam indo até a cidade de Itabirinha e entregaram uma carga de drogas a outro suspeito de tráfico da cidade. Assim, foi montada uma operação policial. Os homens tentaram fugir no veículo, ali na entrada da cidade, mas foram capturados pelos policiais. Nós vamos ouvir o soldado da polícia militar, o Renato Coleta, que vai trazer mais detalhes para a gente em uma entrevista. A equipe recebeu informação que chegaria uma carga de droga no município de Itabirinha. E, a partir dessas informações, a equipe realizou o monitoramento na entrada da cidade e conseguiu fazer a abordagem desses indivíduos. Durante a abordagem e após proceder à busca veicular, lá, foi encontrado em um compartimento atrás do volante do veículo, uma grande pedra contendo substâncias semelhantes à pasta base de cocaína. E, após isso, os autores foram presos e encaminhados até o quartel da Polícia Militar de Itabirinha, para que fossem feitos procedimentos de praxe, logo após, conduzidos até a cidade-governador Valadares, para a providência de polícia judiciária. Bom, no veículo tinha duas pessoas, um homem de 37 anos, outro de 29 anos, o motorista de 37 e o passageiro, foram encaminhados à delegacia, presos, suspeitos de tráfico de drogas. No veículo também foi localizado uma quantia de pouco mais de 500 reais em dinheiro e um dos suspeitos confessou aos policiais que recebeu ali 600 reais, aqui em Governador Valadares, para que ele pudesse levar as drogas para a cidade de Itabirinha. O veículo, que estava sobre posse dos dois indivíduos que foram levados presos, foi removido ao pátio e todo este material, além de celular, também foi apreendido pela polícia e levado à delegacia. E eu volto com você agora no estúdio, Nico. Recebe a proposta, leva isso para mim lá em Itabirinha, eu te pago 600 reais. E agora, só com advogado aí, gasta ali 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, compensa, né? É, os meninos da advocacia não tem nada com isso, né? Advogado é essencial à administração da justiça, mas sem ele nem vai correr lá os autos, né? Não vão correr os autos. Tá aí. Paz para Itabirinha, um misericórdia.